E aí, você já achou alguma pedrinha por aí? Bem transparente e ficou se perguntando, será que poderia ser um diamante? Então você guardou a pedrinha ou até deixou pra lá, mas fica sempre com esses questionamentos. Será que eu tenho um diamante de verdade e eu não sei? Ou então você gosta desse hobby de procurar pedrinhas por aí sempre que tem a oportunidade e você gostaria de saber identificar um diamante caso esteja diante de um diamante verdadeiro. Então calma que esse vídeo vai te ajudar. Seja muito bem-vindo ao canal Pedras e Achados. Eu sou o Jair Monteiro e no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês as principais características de um diamante verdadeiro. Pra acabar de vez com essa dúvida e saber se o que você tem é um vidro, um cristal comum ou de fato um valioso diamante. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Aproveita pra deixar a sua inscrição e também o seu like pra você não esquecer ao longo desse vídeo. Então vamos falar sobre os diamantes. Diamantes são pedras formadas basicamente pelo elemento carbono. Formadas no centro da terra com muito calor e pressão. Que possuem dureza de 10 na escala de mols que vai até 10. Ou seja, a dureza máxima. Já fizemos até um vídeo sobre a formação do diamante. Que é muito importante para saber onde podemos encontrar essas pedras na natureza. Esse vídeo vai estar no card e vai estar também na descrição desse vídeo. Mas supondo que você já tenha encontrado alguma pedra. Ou caso encontre e queira saber se ela se trata de um diamante verdadeiro. De uma pedra preciosa. Então fique atento a todos os detalhes desse vídeo. O primeiro passo para se identificar um diamante é preciso saber quais as pedras mais confundidas com diamantes na natureza. Nesse caso, as mais confundidas são os cristais de quartzo e de topazio transparentes. Principalmente o quartzo, já que é um dos minerais mais abundantes na natureza. O quartzo tem dureza de 7 na escala de mols. E é encontrado praticamente toda a terra. O topazio é um pouco mais raro de ser encontrado. É mais pesado e tem dureza de 8 na escala de mols. É bom saber que na natureza existem diamantes de várias cores. Mas o mais comum são os transparentes. Por isso, é mais comum de ser confundido com essas pedras. Então vamos aos detalhes importantes que você precisa observar para saber se está diante de um autêntico diamante. De uma pedra preciosa. Ah, e um detalhe. Algumas pessoas podem comentar. Ah, mas o diamante é muito diferente de um cristal de quartzo ou de topazio. Não dá para confundir essas pedras não. E eu digo que não é bem assim não. Bom, você se for uma pessoa experiente já teve a oportunidade de ver pessoalmente vários diamantes. De pegar, sentir eles na mão. Com certeza conhece a diferença entre essas pedras. Mas para quem é leigo no assunto e para quem está aprendendo agora a conhecer essas pedras. Parece que tudo é a mesma coisa. É muito difícil separar um cristal ou um vidro de um diamante. Eu mesmo via vários grupos de pedras mostrando fotos de diamantes. E eu pensava, nossa como é que esse pessoal sabe que isso é um diamante. Para mim parece tudo a mesma coisa. Então depois de um tempo de tanto observar a gente começa a aprender a identificar. Mas no início é muito difícil. Por isso vale sua atenção em alguns detalhes básicos. Um ponto muito importante a ser observado é o tamanho da pedra. Geralmente diamantes são encontrados na natureza em tamanhos muito pequenos. Existem diamantes grandes? Sim. Mas são extremamente raros. Mas quando eu digo raros é muito raro mesmo. Mesmo as grandes mineradoras de diamantes. Nas maiores minas de diamantes do mundo. É lá de vez em quando que eles acham algum diamante desses grandes. Vira até notícia de jornal. E para vocês terem uma ideia. A maior parte dos diamantes encontrados na natureza tem menos que 8 gramas. E isso já é um diamante até grande. Ou seja, 8 gramas é o peso de uma moeda. Logo essa pedra que você tem. Que você desconfia que pode ser um diamante. Se ela for muito grande. A grande chance é de que ela não seja um diamante. Mas vale continuar os testes. E se eu tiver achado um desses diamantes super raros. Que são grandes. Então lembra pessoal que diamantes são pedras raras. Embora possam existir no mundo inteiro. Os garimpeiros às vezes precisam reverar muitos dias. Muitos cascalhos de pedra. Para poder achar apenas uma pedrinha de diamante. Mas se você ensina. Desconfio que sua pedra pode ser um diamante valioso. Então vamos analisar mais detalhes. Outro ponto importante é o formato da pedra. Qual a forma da sua pedra? Qual é o formato dela? Se ela for meio redondinha. Como essas pedras roladas de rio. Encontradas em rio, em cachoeira, em areia de construção. Mesmo que ela seja bem transparente. Sua pedra não é um diamante. E por que? Porque essa forma meio oval. É sinal de desgaste na natureza. Ela vai estar cheia de pontinhos em redor. Isso acontece porque o desgaste natural. Conforme a pedra vai rolando pelos rios. Vai causando um desgaste natural nesses cristais. Que vão deixando ele com esse aspecto. O diamante, por ser muito resistente. Mesmo em contato com esses outros cristais. Ele não vai sofrer esse tipo de desgaste. Se sua pedra tiver um formato hexagonal. Com seis lados. Como essas aqui no vídeo. Com certeza sua pedra não é um diamante. Essas são formações características do quartzo e do topazio. No quartzo do quartzo. Ele forma uma pirâmide na ponta. O do topazio é um pouco mais difícil de achar. Em formato de cristal perfeito. Mas ele também se forma com seis lados. Mas não forma uma pirâmide. A ponta dele parece mais com a ponta de um machado. E a forma de cristalização do diamante. Tem facetas triangulares. Em um formato cúbico. Como essa da imagem. Que inclusive valoriza muito o diamante. Quando ele se forma desse jeito. Mas existem outras formações do diamante. Que são diferentes dessa. Que são um pouco mais aleatórias. Claro que você pode encontrar um cristal de quartzo. Ou de topazio quebrado. Que não tem nenhuma característica de formação natural. Com essa forma hexagonal com seis lados. E já está totalmente descaracterizado disso. E aí nesse caso. Como é que faz para diferenciar então? Vamos lá. O diamante ele tem um brilho diferente dos cristais. Possui um brilho metálico. Já o quartzo e o topazio. Possuem um brilho semelhante ao brilho do vidro. Porém isso pode não ficar tão claro. Principalmente para quem nunca viu um diamante bruto. Natural. De perto. Nem nunca pegou um na mão. Então vamos para alguns testes. Um pouco mais definitivos. Um teste muito importante. Que vale muito a pena. É o teste de densidade. O teste de densidade relativa. Ele é muito simples. Você pode fazer em casa. Só precisa de uma balança de precisão. Que deve custar uns 30 reais nas lojinhas. Mas isso não é nada comparado ao valor de um diamante. Então vale muito a pena. O teste é bem simples. Você precisa pesar a pedra normalmente. E depois pesar ela dentro da água. E dividir o primeiro valor pelo segundo. Então você vai ter um valor final obtido. Que é o valor da densidade. Eu vou deixar no card. Também na descrição. Um vídeo onde a gente ensina o passo a passo. Como fazer o teste de densidade. A densidade que é esse resultado obtido. Fica em torno de 2.6. Para a maioria dos cristais de quartzo. Às vezes um pouco mais. Às vezes um pouco menos. Todas as pedras da família do quartzo. Giram mais ou menos em torno dessa mesma densidade. E lembrando que é um teste caseiro. Pode ter uma certa variação. Mas fica mais ou menos dentro desse resultado. Já o topaz do diamante. Já gira em torno de 3.4 a 3.5. Ou seja. Um valor bem diferente. Se você fizer o teste. E der próximo de 2.6. Você tem um cristal de quartzo. Mas se der próximo a 3.4 ou 3.5. Você pode ter um topaz ou um diamante. Então continuam os testes. E independente de todos os casos. Desses testes. Faça também o teste de dureza. Tanto o cristal de quartzo. Como o topaz. Riscam o vidro. Mas só o diamante é capaz de cortar o vidro. Então faz um teste aí. No vidro da janela da sua casa. Se cortar. Você perde a janela. Mas ganha um diamante. Mas se não cortar. Você fica com o vidro arranhado. E apanha da sua esposa ou da sua mãe. É. Melhor testar em outro vidro então. Outro detalhe sobre o teste de dureza. Que confunde muita gente. Para identificar diamante. Muitas pessoas relatam para a gente. Que acharam uma pedra diferente. E acham que pode ser um diamante. E já passaram uma lima. E não aconteceu nada. Gente. A lima não risca. Nem os cristais. Então nem o cristal de quartzo. Nem o cristal de topaz. Vão ser afetados por uma lima. Quanto muito pior um diamante. Esse teste não funciona. Não é dessa forma. Que você vai descobrir se tem um diamante. O outro teste que não funciona. E é muito comum. É aquelas canetas usadas para testar diamante. Elas só servem geralmente para separar diamante de imitações. Como o caso de vidros. Mas se você colocá-la num cristal. Ela vai apitar como se fosse um diamante. Muita gente se confunde com isso. Um teste mais seguro é o seguinte. Compre uma lixa d'água. Tem que ser um lixa d'água mesmo. Compre em loja de material de construção. Ou uma dessas pedras de amolar faca. E passa na pedra. Tanto a lixa. Quanto a pedra de amolar faca. São feitas de rubi industrial. Que tem duas de nove. Então eles vão arranhar. Tanto o quarzo. Quanto o topazio. Mas o diamante. Que tem duas de dez. Deve ficar sem riscos. E aí então. Se você passou nesses testes. Parabéns. Há grandes chances de você estar diante de um autêntico diamante com você. Mas se você quiser ver mais testes. Veja o nosso vídeo que fizemos. Sobre como identificar diamantes. Vai estar no card. Aqui em cima. Também vai estar embaixo. Na descrição desse vídeo. E também faz o seguinte. Coloca aí nos comentários. Qual é a característica de suas pedras. Descreve ela para a gente aí nos comentários. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês a identificar suas pedras. Também temos uma playlist sobre identificação de pedras. Que estamos fazendo por cores. Também vai estar na descrição desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Mas por enquanto é só. Valeu e até mais.